Olá, bem-vindo a mais uma edição do programa Universo Unidave. Neste primeiro bloco, nós vamos falar sobre os benefícios de cozinhar e fazer refeições em família. E para isso, contamos com a participação da nutricionista e coordenadora do curso de nutrição da Unidave, a professora Sarita. Sarita, muito obrigada pela participação. E um dos benefícios de cozinhar é saber os ingredientes que são utilizados, é isso? Quando a gente cozinha em casa, a gente consegue ver os ingredientes e saber que ingredientes a gente está utilizando no preparo do alimento. E isso é importante. Hoje, a gente defende na nutrição que quanto mais alimentos in natura e minimamente processados a gente ingerir, melhor. Isso é melhor para a saúde. E quando a gente cozinha, a gente geralmente utiliza mais alimentos in natura, mais dos alimentos minimamente processados. E isso, consequentemente, vai se refletir em uma melhor saúde para a família. E tem um efeito protetor também para a obesidade? Sim. Muitos estudos que estão sendo feitos agora, eles estão mostrando que o fato de cozinhar em casa, ele está sendo um efeito protetor contra a obesidade. Comparando pessoas que almoçam ou jantam fora com pessoas que fazem as refeições em casa, as pessoas que comem em casa geralmente ingerem menos calorias do que as pessoas que comem fora. E a relação com a comida muda a partir do momento que nós começamos a preparar as refeições? Sim. O momento de cozinhar, ele é um momento prazeroso, é um momento de diversão. Então, a partir do momento que a gente começa a cozinhar, começa a se envolver com o alimento, geralmente a gente vai ter um cuidado maior com o preparo daquele alimento, com o preparo daquela refeição. E a gente vai também cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa alimentação a partir do fato de estar cozinhando, para si ou para a família. E preparar os alimentos, traz economia ou o gasto é maior? Geralmente traz economia. Se a gente vai num restaurante, a gente vai gastar em média 20 reais por pessoa, 25 reais por pessoa. Na refeição que a gente vai preparar hoje, o gasto foi de mais ou menos 10 reais por pessoa, para uma família de 4 pessoas. Então, geralmente é mais econômico. E quando a gente prepara as refeições e vê que elas ficam boas, isso traz também uma gratificação, né, professora Sarita? Sim, é gratificante. Quando a gente prepara uma refeição que é saborosa e a gente oferece para as outras pessoas, é também um ato de carinho, um ato de amor, um ato de cuidado para com as pessoas que a gente está servindo. E isso também é gratificante para quem prepara. E preparar as refeições traz uma influência para o comportamento infantil, comportamento alimentar infantil? Sim. É muito importante as crianças iniciarem desde cedo o preparo, o contato com os alimentos. Quanto mais contato elas tiverem com, e aí também de novo, com o alimento in natura, com o alimento minimamente processado, mais eles vão conhecer e ter uma boa relação com o alimento. E isso, como a gente já conversou antes, vai ter um efeito protetor para a saúde daquela criança. E o preparo e a refeição em família podem ser uma experiência bastante positiva, né, para os membros dessa família? Sim. O fato de sentar todos juntos à mesa, de dividir a refeição, de contar como é que foi o dia, de dividir experiências, isso vai ser muito importante para a felicidade da família. Professora, e as famílias que não têm esse hábito de preparar as refeições, como elas podem, aos poucos, mudar esses hábitos? Bom, primeiro, a vontade de cozinhar. Tendo isso, já é meio caminho andado. Não é difícil cozinhar. Claro que a gente não precisa passar o dia inteiro na cozinha para preparar uma refeição para a família. A gente vai ver hoje, né, que a gente ali vai preparar num período de uma hora, mais ou menos, uma refeição gostosa para a família. Então, não é necessário perder horas na cozinha para cozinhar, enfim, para preparar a refeição. A gente pode organizar também o nosso dia para tirar um momento para cozinhar, às vezes, e já deixar pratos, preparações prontas na geladeira, para a gente poder ir consumindo durante a semana. A gente pode, por exemplo, lavar várias porções de salada e já deixar na geladeira prontas. Já pode, às vezes, adiantar fazer um preparo de feijão e já deixar porcionado para vários dias. Então, existem algumas formas de organização para que a gente não precise passar dias, né, ficar todo dia na cozinha, mas que a gente consiga ter esses momentos de cozinhar para a família. Porque o fato de cozinhar, ele está relacionado com a melhora dos níveis de saúde. Nos últimos anos, de 2018 para cá, tem sido pesquisado em Harvard, nas grandes universidades americanas, que o fato de as pessoas cozinharem leva à melhora nos níveis de saúde. Inclusive, está surgindo uma nova tendência aí de medicina culinária, em que estão sendo ensinados para os profissionais de saúde a utilizar técnicas de culinária para ensinar o paciente a ter independência, autonomia no preparo das refeições, para não depender tanto de alimentos já industrializados, alimentos ultraprocessados e para que eles consigam consumir mais produtos em natura e com isso tenham melhoras nos níveis de saúde. Professora, e o curso de nutrição da Unidave, ele já vem com esse olhar também para a saúde das pessoas, né, e de como ajudá-las a adquirirem essa autonomia? Sim, no curso de nutrição da Unidave, foi pensado, então, em inserir essa parte de culinária, porque o nutricionista, ele tem que saber cozinhar. Ele tem que saber como preparar o alimento de uma forma saudável para poder ensinar as pessoas depois, quando ele vai prescrever a sua conduta nutricional, para que ele saiba, né, como preparar aquele alimento e que ele possa estimular o paciente a preparar mais alimentos em casa, a cozinhar mais com a sua família. Obrigada, professora Sarita, pela participação aqui na entrevista.